Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 19 de fevereiro de 2021. Eu passo a palavra agora para o Humberto. Olá, saudações a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Estudo Filosófico e Espírita. Vamos começar, então, o capítulo 26, A Dor, com a seguinte observação. Então, nesta primeira página do capítulo, nós temos definições fundamentais, balizamento de termos, que vão nos conduzir a pensar em uma dimensão moral, evidentemente, a preocupação principal da filosofia espírita é sempre a dimensão moral da questão, mas também numa dimensão existencial, que busca a explicação do porquê da vida, e, por fim, também uma dimensão ontológica. Fala sobre o ser das coisas, a estrutura da realidade, a essência, o fundamento da realidade. Nós vemos essas três dimensões ou essas três facetas do problema da dor já no primeiro parágrafo. Vamos ver aqui que interessante o primeiro parágrafo. Tudo que vive nesse mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo. E, por amor, foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível. Problema angustioso, que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Aqui nós temos um parágrafo dos mais sintéticos, dos mais ricos para análise do que seria a filosofia de Leão Adeni. E aqui já deixo para vocês a minha posição pessoal, que é a de que, no tratamento da dor e do sofrimento, foi que Leão Adeni inovou em relação a Kardec. Foi o momento ou o tema entre os poucos em que Leão Adeni efetivamente foi além e inovou. Foi o que mais inovou e aquele em que Leão Adeni mostra toda a sua excelência e no qual ele é insuperável. Ninguém apresentou para nós, na minha opinião pelo menos, da forma como eu entendo, Leão Adeni, um entendimento mais exato e mais profundo sobre a dor. E, já no primeiro parágrafo, que é um parágrafo de balizamento terminológico, conceitual, ele estabelece um contraposto dialético, que Deus tudo criou por amor, tudo é amor, tudo está unido pelo amor e, ao mesmo tempo, a essência da vida é a dor, é o sofrimento. Tudo sofre, animal, planta, ser humano. Como conciliar essas duas afirmações aparentemente contraditórias? Para toda aparente contradição, nós pressupomos uma relação polar. Qual é a contradição entre o positivo e o negativo, entre o polo norte e o polo sul? Não há contradição se os opostos, se os contrários forem entendidos como o mesmo fenômeno ou o mesmo mecanismo que opera por contraste polar, por contradição urdida, onde um elemento extremo implica no outro. Então, se a gente entender dessa forma dialética, é possível. A gente observa também que esse é um drama típico na tradição filosófica, na tradição religiosa também, teológica, é um drama dos mais típicos da cultura cristã ou da tradição cristã, da história do cristianismo, porque o cristianismo é, por excelência, a religião do amor, a religião que afirma o amor como elemento fundamental sobre todas as outras coisas. Então, nós temos, em outras religiões, às vezes uma ênfase mais sobre a fé ou mais sobre a aceitação, sobre a adaptação, a adesão do sujeito à vontade de Deus ou um aprendizado, uma sofia, uma espécie de gnose, um conhecimento imediato de Deus que seria libertador ou algum outro tipo de assésio mística, mas, na tradição cristã, a ênfase recai toda sobre a ideia de amor. É por isso, principalmente, que o espiritismo acolhe e recicla, sobretudo das tradições religiosas, a tradição cristã, entendendo que esse aspecto enfatizado pelo cristianismo é o aspecto capital que caberia à religião ter percebido na estrutura da realidade e que só Jesus conseguiu perceber de maneira pioneira e quase que única por conta de uma condição mental, consciencial, moral destacada, a parte daquela grande família humana, inclusive dos reveladores, dos missionários, das almas superiores de Sócrates, de Buda, de Confúcio e assim por diante. Muito bem, então, sendo a estrutura da realidade, supondo a estrutura da realidade como sendo toda ela amorosa e encaminhada para a promoção e a frutificação de todos os seres, afirmar, ao mesmo tempo, que tudo que existe, sofre, gera em nós uma necessidade de resposta, de justificação filosófica, de justificação racional para essa contradição. Um dos problemas ou uma das formas como a humanidade tentou responder a essa contradição é através da teodiceia. A teodiceia, do grego teodike, significa justamente a especulação a respeito da justiça de Deus. Deus e justiça seriam as duas variáveis dessa fórmula que é essa especulação muito específica, geralmente dentro da teologia. Algumas vezes também dentro da filosofia tenta responder ou superar. E como que seria a justificação dessa justiça de Deus em face do mal? As melhores respostas são aquelas que vêm na esteira de Santo Agostinho. Ele diz, olha, temos dois elementos universais por conciliar e que geram essa contradição entre o amor de Deus e a injustiça ou a maldade observada no mundo físico, no mundo material, pelo menos, né? Que são esses elementos. São a liberdade, por um lado, e a propensão ao bem. Com a liberdade, eu tenho necessariamente poder fazer o mal. Com a propensão ao bem, eu necessariamente tenho que entender que um Deus que é bom e justo, que é puro amor, né? Ele atrai as coisas para o bem, atrai as coisas para a felicidade. Só que as coisas são livres, elas têm o direito de não serem atraídas ou de resistirem à atração divina para a felicidade, para o amor, para a comunhão, para a solidariedade universal. Então, essa forma, embora um pouco primitiva, ela é uma forma suficiente de justificação desse drama da justiça ou do amor de Deus em face do mal, em face do sofrimento. Muitos grandes pensadores se ocuparam disso, notadamente Leibniz, né? Uma das grandes inteligências da história humana, em múltiplos campos, né? Desde a história da China até a matemática mais avançada e abstrada da sua época, ele fez e fez tudo com excelência, um verdadeiro polímata e se dedicou muito à questão da teodiceia ou da solução do problema do mal. Temos alguns grandes pensadores na fase do idealismo, como Schelling, por exemplo, se dedicou muito a tentar solucionar ou apresentar a solução para o problema do mal, soluções que eu particularmente acho muito satisfatórias, mas León Denis acrescentou a essa meditação, na esteira de Kardec, na herança kardeciana, algumas percepções extremamente adequadas, extremamente frutíferas a respeito dessa dramática ou dessa questão. E me parece que é através do trabalho de León Denis que nós conseguimos, por exemplo, diferenciar de maneira técnica e exata o porquê do pessimismo e o porquê do otimismo, né? A gente já tem uma referência ao pessimismo aqui nesse primeiro parágrafo e, por contraste, temos a impressão de que León Denis se refere ao pessimismo como um tipo de materialismo ou de niilismo e, portanto, o espiritismo seria, de maneira extrema, um tipo de filosofia otimista. Mas, ao lermos esses dois capítulos sobre a dor, nós vamos perceber o seguinte, o otimismo espírita, o otimismo de León Denis, da filosofia espírita, não é, de maneira nenhuma, absolutamente, um otimismo ingênuo. Ele é um otimismo que pressupõe o pessimismo. Todas as razões para nós sermos pessimistas, elas são aceitas pelo espiritismo, né? O mundo é dor, o mundo é sofrimento. Então, Buda diagnosticou perfeitamente a mecânica ou a dinâmica, a processualidade de funcionamento do sofrimento. Fez uma análise do sofrimento como sendo causado pelo desejo, pelo apego e, através desse mecanismo de desejo e apego, ele explicou como o sofrimento é gerado e chegou a uma conclusão também muito analítica, muito técnica, a respeito do sofrimento e da dor, né? Bom, basta eliminarmos as causas, que são os desejos e os apegos, e, consequentemente, nós vamos eliminar os sofrimentos. Entretanto, a gente sabe que a proposta de Buda, ela era, por isso mesmo, né? Por ser minimalista e técnica, analítica, ela é também um tanto quanto formal, né? Não preenche o nosso desejo filosófico, nossa ânsia filosófica, por uma explicação do porquê do sofrimento, né? Não é explicado por que há o sofrimento. É explicado apenas como o sofrimento é gerado, como ele funciona. Então, um dos grandes méritos de Léon Denis é ter acrescentado à meditação humana em geral, ou ao pensamento humano em geral, uma justificação muito razoável, muito sólida, de porquê sofremos, né? Do porquê sofremos. Então, o propósito, né? Lembrando a nossa inteligência soberana, né? Que é a de Aristóteles, o propósito das coisas é a parte mais importante da sua essência. Quando nós fazemos apenas a descrição formal das coisas, como Kant descreveu formalmente o entendimento, formalmente a ética, com isso ganha-se muita coisa, já se faz muita coisa. Mas o passo seguinte é explicar o porquê das coisas, a finalidade e o propósito das coisas. Então, aquilo que leva-nos a querermos superar o formalismo do conhecimento e ético de Kant é exatamente a insuficiência desse formalismo em nos revelar a essência, tanto do conhecimento quanto da ética. Foi preciso que, na continuidade, dedicassem-se alguns autores a revelar a fundamentação metafísica para tanto o conhecimento quanto a ética. Então, de maneira semelhante, como Buda deu a melhor análise, a melhor investigação analítica do sofrimento, a gente pode apontar para Léon Denis na outra ponta e aqui caberiam interessantes especulações a respeito até mesmo de uma leitura denisiana do budismo ou de uma espécie de herança budista denisiana, não apenas exclusivamente cristã, porque era um pensador muito interessado nas outras matrizes espiritualistas, mas, em resumo, o que dá para a gente dizer objetivamente, sem tanta especulação, é que Léon Denis está na ponta final desse processo do qual a gente poderia considerar a Buda o iniciador, o Sakyamuni, e esse final do processo seria a justificação, o propósito, a finalidade do sofrimento. É disso que vai tratar esses dois capítulos. Na página seguinte, a página primeira, temos já um outro trecho aqui que vale a pena a gente observar. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que repercussão das violações da ordem eterna, mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Aqui nós temos já uma semente provocativa da unidade dialética entre otimismo e pessimismo, entre sofrimento e amor, porque não é dito, como ele, inclusive, havia mencionado anteriormente, no alto desse parágrafo, não é dito que o sofrimento é resultado de más ações pretéricas. Essa compreensão, embora correta, ela torna-se incorreta quando nós pressupomos que todos os males, todas as dores e todos os sofrimentos são resultados mecânicos diretos de más ações pretéricas. E Leão Adeni vai destacar que não é assim, porque a planta e o animal, ele vai repetir isso diversas vezes nesse capítulo, a planta e o animal sofrem, a planta e o animal sentem dor e, certamente, elas não são responsáveis, essas criaturas, pelo que fizeram no passado, que não têm livre-arbítrio, não têm inteligência, não têm racionalidade, não gozam, portanto, de consciência suficiente para precisarem responder, ou, de alguma maneira, resgatar aquilo que de negativo tiverem feito anteriormente. Ora, se essas criaturas sofrem, se criancinhas pequenas sofrem, sem consciência de por que estão sofrendo, isso é um indício empírico, um indício claro, material, concreto, de que o sofrimento é constitutivo da realidade. A realidade inclui sofrimento, faz parte do mundo. Muito bem. No desenvolvimento, então, o que vai ficar claro para nós é o seguinte, a solução para o problema do sofrimento, sendo ele natural, não é apenas a moralização, como às vezes a gente prega, num sentido muito simplório, no movimento espírita, na nossa prática espírita, nós pregamos assim, bom, para de fazer o mal, você vai parar de colher os frutos negativos. Isso é verdade. Entretanto, não é verdade que, ao parar de agir mal, você vai parar de sofrer, de sentir dor. Porque, na verdade, criaturas muito isentas de culpa sofreram e sentiram dores grandes, destacadas, tremendas, ao longo das suas vidas. Então, nós podemos observar que o próprio Buda, ele observava a vida e destacava dentro da vida o sofrimento, o que só pode acontecer se ele também sofresse. se a vida do Buda, que era iluminado, não fosse cheia de dores, ele diria, bom, a vida aparentemente é cheia de dores, mas quando você se ilumina, você percebe que a vida não é isso, a vida é uma outra coisa. Cristo, a mesma coisa. Não tendo pecado, nos termos da própria teologia cristã, sofreu e sentiu dores ao longo da sua vida, aquelas que cabem a qualquer criatura que tem corpo, tem uma existência material, qualquer criatura que se compadece das baixezas, das tristezas, dos sofrimentos dos outros. Então, Leandrini vai, inclusive, destacar quanto mais sensível a alma, mais ela sofre. A capacidade de sofrer aumenta, não diminui com o progresso do espírito. Então, quando o sujeito é quase animal, ele vai sofrer fisicamente. Mas quando ele é um espírito muito delicado, muito sensível, ele vai conhecer os mil sofrimentos do coração, os mil sofrimentos sentimentais, as decepções, as amarguras, as desilusões, os anseios, as perturbações até intelectuais. Ele vai citar aqui uma série de possibilidades, as dores do artista para criar, as dores do pensador, as dores do sujeito que se responsabiliza por outros, que é uma dor que o bruto e o mal não conhecem. Então, na próxima página, aliás, duas páginas para frente, vai haver um parágrafo aqui muito precioso. A tendência geral consiste em fecharmos-nos no estreito círculo do individualismo. De cada um, por si e por esta forma, o homem abate-se e reduz os estreitos limites a estreitos limites, tudo quanto nele é grande. Quanto está destinado a desenvolver-se, a estender-se, a dilatar-se, a desferir, voa o pensamento, a consciência, numa palavra, toda a sua alma. Quer dizer, ele poda-se a si mesmo. Ora, os gozos, os prazeres, a ociosidade estéreo, que corresponde a uma limitação de consciência, não fazem mais do que apertar esses limites, acanhar nossa vida e nosso coração, para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessária a dor. Então, aqui, a dor já é descrita, não mais de uma maneira genérica, como necessária, condição do progresso e agente do desenvolvimento, mas ela é descrita como justamente meio e ferramenta através do qual o sujeito sofre despertamento, é provocado ao despertamento espiritual. Por quê? Porque as dores, embora elas existam até para os espíritos puros, que nós conhecemos, que vieram a habitar esse planeta, essas dores, mas elas não repercutem da mesma maneira nessas almas nobres e puras, porque elas têm uma visada, uma capacidade, uma amplitude consciencial, mental, sentimental, que, de certa maneira, apequena a dor e o sofrimento, colocam a dor e o sofrimento em perspectiva. O sujeito entende a dor, entende o propósito da dor e, principalmente, talvez essa seja a mensagem mais importante de Leão Adeni, aquilo que resume uma contribuição muito específica que ele deu em relação a Kardec, no que tange a essa meditação sobre a dor. O registro da grandeza espiritual, da evolução espiritual, é a capacidade de lidar com a dor. Não é apenas que o sujeito sofre mais e de diferentes maneiras, mas esse sofrimento, ele não é mais angustiante e desesperador da forma como é angustiante e desesperador para o ignorante, para o sujeito insensível, porque a grande alma, o espírito mais evoluído, ele se torna, aos poucos, capaz de lidar com a dor, de lidar com o sofrimento de uma forma madura, de uma forma segura, de uma forma que lhe permite administrar essas dores e esses sofrimentos sem perder a fé, a esperança, sem entrar em desespero. É aí que nós vamos entender a conciliação entre o pessimismo e o otimismo. O que é que nos leva ao pessimismo? Não é apenas constatar que tudo é dor, porque Schopenhauer constata que a vida é pura dor e Buda também constata que a vida é pura dor. E Cristo também diz que todo ser humano, bom principalmente, ele vai passar por um martiriológico nessa vida, nesse mundo. Platão também diz a mesma coisa, que esse é um mundo de exílio, de degredo, de aprendizado rude, como aqueles sistemas prisionais, que o sujeito fica lá quebrando pedras, com uma marreta quebrando pedras o dia inteiro. Isso é a Terra. É para esse tipo de trabalho rude, duro, que nós aqui estamos. Então, é inevitável que todo ser humano seja um carregador de cruz, que ele seja alguém que, de alguma maneira, caminha para o seu próprio calvário. E do calvário, nós extraímos a redenção. Mas nós não podemos dizer, em hipótese nenhuma, que no cristianismo não existe uma ponta de pessimismo. Onde que está o pessimismo? Em dizer que todos nós somos carregadores de cruz, que todos nós temos em nós o mal e que o combate entre a nossa natureza mais profunda espiritual e esse mal, que é a natureza condicionada através dos nossos vícios e subserviência às paixões, este combate gera sofrimento. Este combate gera dor. E para nós nos purificarmos da maldade, da inferioridade, da impureza, da servidão às paixões, nós precisamos passar por um trabalho depurativo muito duro, muito áspero, cheio de momentos de solidão, de decepção, de traição, de amargura, porque, inclusive, esse trabalho está em dissonância, não está em sintonia com o propósito geral das pessoas que nós conhecemos, da sociedade que nós habitamos, e, portanto, haverá sofrimento. Então, existe uma semente de pessimismo no cristianismo também, assim como existe uma semente de pessimismo no budismo, ou no islamismo, ou no judaísmo, ou no hinduísmo. E, entretanto, as grandes propostas espirituais de Confúcio a Cristo e de Buda até o hinduísmo ou o islamismo, elas são propostas que tentam extrair dessa ponta de pessimismo um otimismo espiritual. É disso que falava Platão, é disso que falava Jesus, é disso que falavam... Todas as grandes almas, as almas iluminadas, elas sempre falam de um mundo de luz, de um mundo de paz, de um mundo de beleza, de um mundo de razão, de perfeição, de justiça, que não é esse mundo. Que não é, pelo menos ainda, não será por um bom tempo, este mundo. Então, o otimismo não é um otimismo ingênuo e vamos lá, vamos reformar a sociedade. Vai dar certo. Semana que vem vai estar tudo resolvido. Todo mundo vai estar vacinado. Não é assim que as coisas vão funcionar. As coisas dão errado. Há pessoas que entravam o progresso. Há uma série de problemas. Falta dinheiro, falta recurso. A ciência tenta, mas não acha a resposta. Então, para todos os diferentes problemas da vida, nós nos deparamos com obstáculos, empecilhos e travas materiais. A própria ignorância, a ausência de recurso, a ausência de técnicas, a ausência de contexto, nos impedem de resolver os nossos problemas. E, por isso, este é fatalmente um ambiente onde abundam as dores e os sofrimentos, as decepções, as carências, as insuficiências, as misérias, e é natural que assim ocorra. É inevitável, aliás, inevitável que assim ocorra. Aqueles que não conhecem o sofrimento e a miséria, além de serem muito privilegiados, Leandrini vai insinuar, são sujeitos com muito pouca empatia. Porque bastaria para o sujeito mais privilegiado, que vive entre outros privilegiados, e não conhece a miséria, e não enxerga a miséria emocional e moral dos outros privilegiados à sua volta, bastaria assistir televisão ou ver jornais para conhecer que o mundo tem bilhões de famintos, bilhões de miseráveis, bilhões de pessoas que trabalham em regime próximo à escravidão, em condições inumanas, bilhões de pessoas submetidas a sistemas legais, estados e culturas que não reconhecem a mera possibilidade de eles serem humanos, de eles gozarem de direitos iguais, seja homem e mulher, seja porque é gay, seja porque é negro, seja lá porque for, seja porque é de outra religião, seja porque professa alguma ideologia política diferente. Então basta nós nos informarmos por dez minutos e nós vamos perceber que mesmo que nós sejamos muito privilegiados, este é um mundo onde abunda o sofrimento. O sofrimento é atroz, as necessidades, as mais graves e mais prementes, estão espalhadas muito uniformemente por todas as regiões. E com um pouco mais de sensibilidade, nós conseguimos enxergar, como nós vimos já muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós conseguimos enxergar as dores terríveis da riqueza, as dores da beleza, as dores da inteligência, as dores do conforto, até mesmo da fama, da sociabilidade, da reputação, tudo isso que nos parece maravilhoso e glamouroso, esconde dores, esconde sofrimentos. Então o mundo é um mundo de sofrimento. Entretanto, os grandes mestres espirituais, eles se destacam dos pessimistas por acrescentarem, mas não é só sofrimento. Há algo mais do que o sofrimento. Há uma forma de nós superarmos, nem que seja parcialmente, apenas através do pensamento, as dores e os sofrimentos físicos, morais, financeiros, sociais, políticos, e alçarmos o nosso espírito a um reino de paz, de pureza, de verdade, a um oceano de amor, de luz, que é acolhedor e onde nós nos sentimos plenos. Isso não nos isenta de sofrermos e sentirmos dor, mas aqueles espíritos que sabem fazer isso, sabem levantar a alma para as regiões celestes, Leão Denis vai dizer, eles conhecem um momento ou uma forma de não escapar da dor, mas de estar acima dela. serem maiores do que a dor, serem superiores à dor. Muito bem. Continuando aqui. Para quebrar esse círculo, é necessário a dor, né? A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e bela. as próprias desgraças e as próprias provações, se bem administradas, mal administrada é a desgraça total e a tragédia total, mas se bem administradas, as desgraças e as provações, elas fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. Ora, como que a desgraça faz jorrar em nós a fonte da vida mais bela? Nos lembrando, como nós já vimos em Jesus, né? Que os nossos tesouros não devem ser tesouros que as traças roem, a ferrugem, come, né? Como dizia Platão, nós não devemos viver esta vida da ilusão projetada, daquelas sombras projetadas no fundo da caverna, mas devemos sair desse mundo de ilusão, superar essa condição, que é uma condição temporária da nossa alma e olharmos para aquilo que é perfeito e puro. Então, através desse movimento, o sujeito que continua afundado na lama, ele consegue se comover com as estrelas. Essa imagem poética, ela capta bem o sentido de todas as grandes propostas espirituais. É a comoção com a beleza, com a perfeição, com a ordem, com a sabedoria, com o bem, com a justiça, divinos, e essa comoção, ela se dá concomitante ao sujeito estar, às vezes, mergulhado na lama. Esses dois eventos, eles coexistem nas almas que habitam a Terra. Eles podem coexistir, claro, porque olhar para a estrela é opcional. Estar na lama é fatal, como o Leandrini diz, como Jesus, como Platão dizem, basta ter corpo, basta estar neste mundo, nesse plano de existência, nessa faixa mental, que é a faixa do sofrimento agônico, das paixões, da materialidade, do egoísmo, para que nós tenhamos, pelo menos, um pouco de sofrimento ao longo da vida. Agora, levantar a alma é opcional. Há quem prefira não fazer, e quem prefere não fazer está condenado ao pessimismo. Só resta, racionalmente, de maneira correta, inquestionável, um pessimismo atroz, porque as dores, elas são muito óbvias. E se as belezas, se a grandeza de alma, se o deleite do Espírito são todos opcionais, então, é possível não se viver esse deleite do Espírito, essa glorificação, esse estado de arrebatamento, de louvor, que é um olhar da alma para o mundo espiritual. E ao não vivermos esse estado de arrebatamento, esse transporte espiritual, só nos resta padecer, chorar e ranger os dentes. Esse é o inferno, esse é o degredo, essa é a, entre aspas, punição de que Leó Deni fala quando ele vai defender Kardec. Olha que interessante, ele vai em algum trecho aqui, alguns trechos para frente, defender Kardec da acusação de ter falado de punição, de castigo. É claro que eram termos que, de novo, Kardec usou simbólico e metaforicamente comprado da teologia para se fazer entender mais claramente para quem conhecia aquele vocabulário, para quem tinha no seu imaginário religioso aquele vocabulário. Isso não significa que a doutrina espírita fale em punição ou em castigo. E aí Leó Deni vai completar. Bom, se o sujeito leu apenas aquele parágrafo, ele vai dizer que Kardec fala em castigo e punição. Se ele leu a obra toda, ele vai entender que é impossível que aqueles termos tivessem o significado pejorativo. vamos aqui para o próximo trechinho. Aqueles que não sofreram mal podem compreender essas coisas, as coisas belas, nobres e elevadas, porque neles só a superfície do ser está arroteada, valorizada. a falta de largueza em seus corações, de efusão em seus sentimentos. Seu pensamento abrange horizontes acanhados. São necessários os importúnios e as angústias para dar à alma o seu aveludado. Sua beleza moral para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é a alambique onde se destilam os seres para mundos melhores. A forma como o coração tudo se embeleza por ter sofrido. Há já nessa vida um não sei o que de grave internecido nos rostos que as lágrimas sulcaram muitas vezes. Tomam uma expressão de beleza austera, uma espécie de majestade que impressiona e seduz. De quem ele está falando? Certamente ele está falando de São Francisco de Assis, de Mada Teres de Calcutá. Ele está falando daquelas figuras para quem nós olhamos e ao admirarmos a forma como sofreram, como foram perseguidos, incompreendidos e reagiram com grandeza, com nobreza, com amor. Procurem o sermão sobre a perfeita felicidade que São Francisco dá ao Frei Leão. Isso é o resumo, a síntese da grandeza espiritual diante da dor do sofrimento. O que é a perfeita felicidade para São Francisco? Leiam o sermão, procurem conhecer esse sermão sobre a perfeita felicidade, que é um diamante de grandeza espiritual na Terra. Uma das coisas mais espetaculares que já foi dita sobre o sofrimento e a felicidade. E aqui o oposto agora, olha como que Leandrini opera dialeticamente. O que é a felicidade? Administrar o sofrimento e a dor. Extrair lição e propósito do sofrimento e da dor. É o que mais o espiritismo faz. É o que mais a proposta kardeciana e as mensagens dos espíritos filtradas por Kardec faz. Quando a gente lê o Evangelho segundo o espiritismo, isso é extremamente transparente, extremamente claro, que a grandeza é aproveitar, tirar sentido e propósito racional do sofrimento que, de outra maneira, sem explicação e sem justificação, desespera o homem, leva o homem a cometer insanidades, leva o homem até ao suicídio. Então, é necessário, é uma parte fundamental da missão do espiritismo instruir as pessoas a respeito disso, sobre o que não instruíram suficientemente os pensadores, os cientistas, os psicólogos, que é o porquê da vida e o porquê do sofrimento, a finalidade do sofrimento. Por outro lado, no oposto do propósito da grandeza, diante da dor, da administração da dor, está a baixeza, a ignorância, que é o primeiro movimento do homem infeliz, revoltar-se sob os golpes da sorte. Primeiro movimento do homem infeliz, ele é rebelde, ele se revolta, ele pragueja, ele amaldiçoa e blasfema diante do sofrimento e da dor. Então, Jesus é crucificado e abençoa os que o crucificam. Sócrates bebe o veneno e diz que ninguém deve ser culpado, porque ele viveu a vida como ele achava que deveria ser vivida e deveria se respeitar as leis da cidade. O sujeito inferior, por outro lado, o sujeito condenado à infelicidade ou que produz a sua infelicidade é aquele que não admite sofrer, porque ele, por orgulho, por egoísmo, preferia ver sofrer um outro, do que ele. Preferia que os seus sofrimentos fossem menores, porque ele entende que não é merecedor do sofrimento. Enquanto Jesus enfrentou a cruz com altivez e Sócrates bebeu o veneno com senso de dever, o sujeito infeliz ele pragueja porque perdeu o emprego. Ele pragueja porque ouviu um palavrão, porque alguém o ofendeu na rua, porque alguém olhou com cara feia, porque alguém debochou das suas palavras. E aí ele diz, eu não mereço isso, isso é injusto, eu mereci algo melhor, não foi pra isso que eu trabalhei, não foi pra isso que eu me esforcei. então, o mero gesto, às vezes verbal, um olhar já o faz sofrer de maneira terrível, porque ele não é capaz de administrar o sofrimento, de extrair lição desse sofrimento. Mais tarde, porém, depois de o espírito ter subido os aclíveis e quando contempla o escabroso caminho percorrido, o desfiladeiro movediço de suas existências é com pernecimento alegre que se lembra das provas, das tribulações com cujo auxílio pode alcançar o cimo. Aqui nós temos de novo a ideia do exercício, da ginástica, do teste escolar, da prova que podem ser desagradáveis podem nos levar ao pânico, ao desconforto quando nos são aplicados, mas quando bem administrados, esses exercícios, esses testes, esses trabalhos escolares nos preparam para realizações muito maiores. Nós chegamos à idade adulta capazes de lidar com tarefas e dificuldades às vezes hipercomplexas, porque vencemos aqueles testes da alfabetização, vencemos os desafios emocionais e sentimentais do lar, do confronto com o outro, com a sociedade pouco destrambelhada em que a gente vive nesse ou naquele momento, com os extremismos, com os exageros de toda sorte, e é convivendo com isso tudo que nós vamos, aos poucos, equilibrando os nossos sentimentos, testando as nossas capacidades para depois lidarmos com problemas hipercomplexos e podemos, inclusive, ajudar o outro porque nós não estaremos em condição de perturbação precisando de ajuda. A dor então se revela nesse capítulo como prova da imortalidade da alma. A gente geralmente pensa em algumas provas filosóficas, tipo, Deus é bom, portanto, deve preservar as nossas almas da destruição. Ou então provas empíricas, eu vi um fantasma, vi uma aparição, alguma coisa assim, o objeto bateu com um ritmo inteligente, um código pré-determinado e aí nós consideramos isso prova da imortalidade da alma. Mas Leão Deni vai observar o seguinte, ele é muito perspicaz porque nós podemos observar a mesma coisa de novo em Buda, em Platão ou em Cristo, a prova da imortalidade da alma é que esse mundo é insuficiente. que esse mundo não faz sentido ou que esse mundo nos leva ao desespero se não houver um mundo maior onde tudo isso tenha o seu sentido relativizado, circunscrito e colocado em perspectiva educacional, em perspectiva de escala, de gradação. dessa forma nós conseguimos entender o mal e o sofrimento desse mundo. De outra forma, nós não conseguimos entender. Eu já fiz menção aqui ao Kardec, ele faz essa pequena correção de Kardec, mas logo depois, no parágrafo seguinte, ele vai observar o seguinte, essa apreciação negativa de Kardec resulta de um exame muito superficial das obras do grande iniciador. A ideia é a expressão de castigo excessiva, talvez, quando ligada a certas passagens insuladas, mal interpretadas, em muitos casos, apaga-se e atenua-se quando se estuda a obra inteira. É aquela dica que a gente sempre dá, nunca recorte um pedaço de um livro, tenha em mente sempre o livro todo, porque existe uma razão para o livro ter um montão de páginas e um montão de parágrafos. A gente não deve ler um parágrafo isolado e dele tirar conclusões. A gente sempre deve ler cada linha e cada parágrafo à luz do conjunto todo, como um elemento e um átomo, uma molécula do texto todo. Na sequência, nós vamos ver o seguinte, debaude-se que realizam progressos, se estende a civilização, se desenvolve a higiene e o bem-estar, doenças novas aparecem e o homem é impotente para curá-las. Olha que interessante, né? Cem anos atrás, uma mensagem do túnel do tempo para nós. Cumpre reconhecer nisso a manifestação da lei superior de equilíbrio, da qual havemos falado. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o pensamento e os atos de acordo com as leis eternas. Mais duas páginas para frente, temos um outro trecho muito interessante. O sujeito, de novo, que patagueja, que reclama, que blasfema contra uma vida ruim, ele vai dizer assim também no final da vida. eu não queria renascer numa vida nova. Eu não quero voltar à Terra. Quando se sofreu muito, quando se foi violentamente sacudido pelas tempestades do mundo, é legítima a aspiração de descanso. E, entretanto, a mensagem de Denis é o espírito amadurecido, o espírito que, de fato, não volta para a Terra e não precisa mais passar pela dor e pelo sofrimento mais atrozes, são intensificados pelo orgulho e pelo egoísmo, ele é o espírito que sabe administrar isso. Então, no momento em que o espírito olha para a dor e para o sofrimento e os ignora ou, em perspectiva, os coloca tão baixo, uma mera tragédia, material ou um mero drama material e a vida espiritual como repositório de força, de esperança, de consolação permanentes, a fé no futuro, esse indivíduo, ele superou a condição de praguejar, de se lamentar e de dizer não quero mais voltar para a Terra, quero me libertar disso tudo, quero estar acima e além disso tudo. então, no momento em que o sujeito diz para mim tanto faz, o que me mandarem fazer eu vou fazer da melhor forma que eu puder, nesse momento talvez o sujeito esteja liberado dos sofrimentos mais atrozes desse mundo mais atrasado, mais brutal e mais vil e possa partir para uma situação melhor. bom, o último parágrafo que eu gostaria de ler e que eu acho que resume a realização de Leandrini é o seguinte, já no próximo capítulo, no capítulo 27, revelação pela dor, o parágrafo diz o seguinte, os dois parágrafos, aliás, para todos aqueles cuja vida é limitada pelos horizontes do materialismo, o problema da dor é insolúvel, não há esperança para aquele que sofre, é correto o desespero, o niilismo, não é verdadeiramente coisa estranha a experiência de tantos sábios filósofos e pensadores há milhares de anos para explicarem e consolarem a dor, para nola fazerem aceitar quando inevitável, uns a negaram o que é pueril, outros aconselharam o esquecimento, a distração, o que é vão, o que é covarde, quando se trata da perda dos que amamos, em geral, tem-nos ensinado a temê-la, a receá-la, a detestá-la, bem poucos a têm compreendido, bem poucos a têm explicado. Então, a minha conclusão seria essa, de que Leandrini humildemente ofereceu para nós talvez a primeira ou a mais consistente e acabada explicação da dor. essa que os outros pensadores até então não haviam oferecido, inclusive Kardec, que nos deu a chave para essa compreensão por explorar uma infinidade de temas. Talvez não tenha dado as ênfases suficientes que Leandrini nos ajudou a enxergar e, portanto, respondendo a primeira questão que nós colocamos nessa série toda, se Leandrini merece ser chamado de filósofo, eu diria que por essa razão somente Leandrini é um filósofo, merece ser chamado de filósofo. Gratidão, Humberto. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, interação com o grupo, eu peço para vocês acionar a mãozinha aqui do Zoom e nós já temos uma pessoa aguardando. Luiz, pode falar. Bem, meus cumprimentos a todos, especialmente a você, Humberto, que hoje nos trouxe uma chave de interpretação das mais importantes para a doutrina espírita, porque poucas coisas são tão incompreendidas dentro de nós mesmos quanto essa questão da dor. Também no movimento espírita tem aqueles que procuram esconder que a dor exista ou, enfim, criar falsas abordagens. E a gente vê em Leandrini que esse é um assunto que corresponde àquela ideia de Kardec. Esse assunto, essa abordagem, dá para enfrentar a filosofia de qualquer tempo, enquanto uma ideia muito segura, amarrada e consolidada. Eu queria que você comentasse, por ser um tema meio paralelo, mas inteiramente dentro, a questão 806 do livro dos Espíritos, que de alguma forma fala de uma das dores e pode ser ampliada um pouco para todo o tipo de dor, talvez, que é a dor da coexistência social. quando ele pergunta aos Espíritos se as diferenças e injustiças sociais são da lei divina. E os Espíritos dizem, não, isso é coisa dos homens. Quer dizer, naturalizou a questão e diz, a raiz disso é o egoísmo. Portanto, enquanto houver egoísmo ou causas nossas para criar o sofrimento, ele terá que ser colocado como uma coisa natural e uma coisa da coexistência humana. Paralelamente a isso, há uma segunda questão, essa visão equivocada do que é sofrer e do que é doer tem criado no nosso movimento em certas camadas a visão da falta da não humanidade de Jesus para se negar que ele tenha sofrido como de fato deve ter sofrido e lidado de forma diferente, incapaz que somos nós entender isso. Eu queria que se houver alguma ligação entre um assunto ou outro e tudo que hoje nós ouvimos de Leandrini, eu queria ouvir um comentário seu sobre isso. Então, a primeira coisa que eu responderia, como sempre, em filosofia, o termo é tudo. Se você define o que você quer dizer com sofrimento, se o sofrimento é, por exemplo, aquele padecimento da alma ignorante, da alma rebelde, que não admite, não aceita passar por uma situação difícil, então, sem dúvida alguma, você não pode associar à figura de Jesus ou mesmo de outras grandes almas o sofrimento. se o sofrimento é um padecimento por compaixão, uma empatia ou alguma outra forma de compartilhamento ou de lamentação pela pena do outro, pela pobreza do outro, pela indigência do outro, é muito provável que sim, que Jesus tenha sofrido, porque em todos os episódios que nos é dito que Jesus chorou, fica muito claro que esse choro, ele tinha a ver com algum padecimento, como quando, por exemplo, Marta, Maria e os outros desconfiaram da palavra dele, né? Então, ali, Jesus amargou, né? O padecimento, não porque ele tenha se decepcionado com eles, talvez, provavelmente não foi isso, mas principalmente porque ele sentiu, né? Nessas almas que já eram muito grandes, já eram almas muito depuradas, ele sentiu o sofrimento que a ignorância produz, o sofrimento que o véu da materialidade produz, que eles não conseguiam enxergar, né? Que a vida não é só isso e que mesmo perder a vida física não é um drama, não é um problema que deve nos conduzir a um sofrimento atroz ou a um desespero atroz, embora é natural que haja tristeza, é claro, né? E muito poucas pessoas vão se sentir bem diante da morte doente querido, né? Porque no mínimo é um afastamento, um afastamento dos queridos nos penaliza, né? nos gera um lamento, nos gera uma consternação e, entretanto, o desespero, né? O enlouquecimento diante desse afastamento dessa tristeza só se justificam pela leitura materialista do fato, né? Acabou, né? Aquela vida se foi, extinguiu-se, perdeu-se e aí, diante dessa interpretação, o que de mais correto pode haver do que a loucura, do que o desespero, do que o pânico, é perfeitamente natural. Nós vemos na literatura grega, e é uma coisa que nós devemos imaginar que deveria acontecer muitas vezes, quando as pessoas das muralhas assistindo às batalhas e vendo os seus amados, né? Morrerem, sendo trucidados, né? As pessoas, às vezes, arrancavam os cabelos, né? E algumas mulheres, elas cortavam o rosto com as unhas, né? Então, essa imagem poética, né? Dos tragicistas gregos, muito provavelmente não é inventada, porque, inclusive, aparece mais de uma vez. E esse sofrimento mais atroz, ele, claro, é uma consequência lógica, perfeitamente lógica, da forma como nós consideramos a vida. E é por isso que a filosofia é tão importante. É por isso que a filosofia, sim, é um mecanismo que auxilia a consolação, porque mudada a visão do mundo, a visão da vida, a visão de Deus, nós conseguimos fugir ao pessimismo e vislumbramos uma realidade maior, uma instância onde os sofrimentos desesperadores, eles são apequenados, eles são encapsulados dentro de uma perspectiva muito circunscrita, uma de várias vidas, né? Uma vida que não termina, um afastamento que não é extinção da outra personalidade, do outro coração, da outra alma, mas é apenas um afastamento, é apenas uma mudança de ambiente, então colocado em perspectiva, esse sofrimento, essa lamentação, essa tristeza que não desaparece, ela pode ser agora administrada. Claro que apenas ouvir essa filosofia não vai mudar o sujeito, porque como a gente tem insistido desde o começo, filosofia espírita particularmente, ela se apresenta como filosofia prática, filosofia moral, e ela vai a todo momento nos lembrar de que qualquer teoria não praticada, qualquer teoria não vivida, ela é muito pouco eficiente, muito pouco eficaz, mas, uma vez vivida, essa teoria, ela se consolida como certeza, como convicção, como maturidade espiritual, e a partir daí sim, o sujeito consegue administrar essas dores, esses sofrimentos que ele soube regrar racionalmente através do exercício da aplicação prática dessa nova visão da vida da realidade, essa nova filosofia, que é a filosofia espírita. Outras também, claro, outras propostas espirituais também, evidentemente. Obrigado. Temos mais alguém na sequência? Desculpa, eu estava no mudo. Desculpa, o próximo a interagir com o grupo é o Alexandre. Desculpa, Alexandre, desculpa. Humberto, obrigado, super jóia. Eu tenho uma dúvida do que eu li e do que você falou agora aí, o que eu não tenho dúvida. Quanto mais bruto, quanto mais rude nós somos, maior a agressividade do sofrimento. Quanto mais nós caminhamos com uma evolução moral, espiritual, intelectual, mais compreendemos e, portanto, nesse sentido, o sofrimento talvez fique um pouco menor. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. você falou, se eu entendi direito, que quanto mais sensível for o espírito, maior a sensibilidade também no sofrimento, ou seja, no entendimento. Ele consegue compreender mais o sofrimento de todos e o espiritismo fala claramente que a gente não deve perder essa sensibilidade, que ela é útil e necessária. Mas, por outro lado, é meio angustiante, porque se quanto mais nós evoluímos, quanto mais a gente se esforça para nos tornar umas pessoas mais sábias, mais adequadas, mais corretas, mais nós vamos sentir a dor alheia, é meio sem limite esse negócio. Nunca a gente... Eu entendi, quanto mais perspectiva, menos peso você dá aquelas dores banais, imbecis, mas nunca vai chegar o momento quando a gente vai compreender de tal forma que a gente, de fato, não sofra mais, porque fala, não, isso é compreensível, o que ele ou ela está passando é apenas natural e está tudo certo. Não vai chegar nenhum momento que a gente vai ter essa tranquilidade, esse sossego de compreender a dor a ponto de não sofrer mais com ela. ótima questão. A gente, através da hipérbole, a gente resolve melhor essas questões. Imagine o infinito intelecto de Deus sentindo todos os sofrimentos do universo. É uma hipérbole, né? É uma hipérbole da razão. nós podemos imaginar Deus indiferente a um sofrimento ou uma dor num recanto que seja do cosmos. Nós podemos imaginar que Deus, sendo infinitamente, perfeitamente sábio, justo e bom, não poderia ter dado sentido e propósito a esse sofrimento, por mais horrível e atroz que ele nos pareça, deve haver algum tipo de propósito por trás dele. É isso que fundamenta essa meditação, inclusive, cosmológica e teológica e até odisseia, como uma tentativa de explicar esse tipo de drama, de conciliar o intelecto infinito do ordenador, do criador do universo, com o fato de que há sofrimentos atrozes. e, ao mesmo tempo, é inconcebível que esses sofrimentos passem ignorados por Deus, que Deus não se importe com um sofrimento banal que seja de uma criatura. Denis e Kardec abundantemente usam a metáfora dos pais, que veem a criança chorar, espernear porque não quer comer vegetal, porque não quer ir para a escola, porque quer jogar um joguinho, alguma coisa assim, e são forçados esses pais a produzirem um tipo de sofrimento nos filhos, ou uma condição que vai gerar sofrimento, quer dizer não, que é forçar, obrigar a pessoa por alguma tentativa de imposição da vontade. Claro, essa é uma metáfora sempre muito precária, porque Deus sabe fazer as coisas sem imposição. Aliás, pelo contrário, Deus é tão liberal e tão tolerante que ele permite que as pessoas o odeiem, que façam o oposto do que ele determina, e não obstante, elas fazem isso por muito tempo, ignoram todas as tendências ao bem, à ordem, à justiça, e Deus parece ser muito paciente nesse aguardar, parece ser muito capaz de esperar que os seus filhos percebam o erro por si sós pela própria estrutura das coisas e busquem o remendo, busquem por suas próprias forças e méritos a correção. Do ponto de vista da coletividade, lembrando também que o Fux chegou a levantar essa questão, a coletividade é sempre o somatório das individualidades, então não existe possibilidade de nós termos um computador que funciona bem se 200 das suas peças estão estragadas, mesmo que outras tantas estejam operando bem, 200 peças estragadas é o suficiente para atrapalhar significativamente funcionamento de qualquer máquina e a máquina social ou a estrutura social ela padece terrivelmente da imoralidade dos indivíduos. A gente até poderia dizer que na comparação com o computador não são algumas peças estão estragadas, mas quase que todas as peças da sociedade elas estão de alguma forma estragadas, porque nós não extirpamos da nossa natureza o orgulho e o egoísmo. Nós não soubemos ainda lidar com eles, a não ser assim, exceções espetaculares, um aqui, outro ali, mas os 99,99% da humanidade não souberam superar e extirpar de si essas chagas morais e, portanto, a máquina toda está estragada, todas as peças estão enferrujadas, todas estão rangendo, todas estão defeituosas, tortas e não cumprem a sua função adequadamente. Como nós podemos imaginar um mecânico que venha fazer alguns ajustes e pôr a máquina para funcionar perfeitamente? Então, as nossas utopias sociais políticas elas padecem desse erro de julgamento fundamental, desse erro estrutural. Nós queremos que os políticos, que os juízes, que os líderes resolvam uma máquina, um problema onde todas as peças simplesmente estão, às vezes, levemente e, às vezes, gravemente defeituosas. Então, é preciso que nós investamos mais enquanto sociedade e enquanto indivíduos que nós façamos disso a nossa missão maior e a nossa tarefa, o trabalho conjunto de mudar as estruturas coletivas, mas junto com a promoção, o aperfeiçoamento e o burilamento das peças. Porque, enquanto as peças estiverem gravemente alteradas, tortas, defeituosas, por mais que nós tendemos ou tentemos corrigir o mecanismo maior, isso não vai funcionar. E o mundo continuará sendo um mundo com muitas dores produzidas por indivíduos desequilibrados e por um sistema que nós vemos que não funciona, mas que não funciona e nem pode funcionar quando todas as suas peças estão desajustadas, tortas ou defeituosas. Humberto, desculpe, só assistindo o termo, não quero continuar, mas pegando espíritos muito avançados, muito evoluídos, que não estão nem encarnando, por exemplo, esses ainda sofrem a dor por ver o nosso sofrimento ou já compreenderam e já estão de fato isentos de dor. Pegando o exemplo que você deu, que eu já também li em Kardec, do pai que proíbe uma coisa à criança. Se ele compreende, ele não sofre, ou sofre muito pouco, ele compreende que aquilo não é bom para a criança. Vai chegar um momento que a gente não vai sofrer mais, porque já tem uma compressão tão elevada que mesmo a dor que a gente observa não vai nos sensibilizar a ponto de machucar ou não? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder. É um exemplo de uma pergunta difícil. Primeiro, porque ela é altamente especulativa. Nós não temos experiência prática com vários espíritos superiores. Nós não tivemos o privilégio de ter algumas dúzias por aí andando na história para nós podermos analisar. Nós temos alguns bons e temos um ou dois espetaculares, excepcionais. Isso não ajuda muito a gente tirar uma média. Se nós tivéssemos centenas de espíritos puros habitando a Terra, nós poderíamos ver, olha, tem alguns que têm vidas mais tranquilas e parece que estão mais isentos do sofrimento. Por outro lado, isso também redunda na questão dos termos. Que tipo de sofrimento? O lamento ou padecimento ou a compaixão. Se nós considerarmos esses movimentos da alma, essa solidariedade da alma como um tipo de sofrimento, forçando um pouco até o limite da palavra, é muito provável que os espíritos puros sempre sofram, porque conheçam a realidade de sofrimento mais material, mais palpável de inumeráveis outras criaturas. Por outro lado, se esse termo, o sofrimento ou dor quiser se referir a um estado de constrangimento, de perturbação, de desequilíbrio, de num sentido mais danoso, um estado que causa dano, ou que causa um mal-estar para o espírito, nós devemos imaginar que isso não ocorre com as almas mais maduras, porque esses poucos exemplos que nós tivemos, de Buda, de Sócrates, de Jesus, por exemplo, eles nos ajudam a entender que essas almas estão um pouco imunes a esse tipo de dano, de efeito colateral do sofrimento, por assim dizer, estão um pouco além da possibilidade de serem desiludidos, decepcionados, porque quem entende profundamente a natureza humana e vê que a natureza humana é sofredora, ele não se desilude, não se decepciona, não se sente traído, então o tipo de sofrimento que Jesus tem com Judas não é o tipo de sofrimento que nós experimentamos com a traição, de maneira alguma, é um sofrimento compreensivo, se há um sofrimento do Espírito Superior, se quer que há, ele é um sofrimento compreensivo e, portanto, muito minorado, muito domesticado, você sente aquele lamento, mas ao mesmo tempo você entende que o outro não era capaz de oferecer algo muito melhor, você entende os condicionamentos da natureza daquela criatura, você entende os vícios, você entende a motivação, entende que houve boa intenção apesar do equívoco, né, então Sócrates com muita tranquilidade, ele dizia, mesmo quem faz o mal quer o bem, o sujeito que é mal, ele acha que está tirando vantagem, ele acha que está fazendo a melhor coisa possível, a coisa mais certa possível, né, nenhum sujeito que faz o mal, ele diz o seguinte, essa aqui é a pior de todas as opções, né, esse grau de irracionalidade não existe, o sujeito que faz as piores atrocidades, ele acredita que está certo e que está colhendo benefícios, né, daquela atitude, e portanto, a serenidade com que esse espírito lida com a maldade, com a desilusão, com a decepção, ela é completamente diferente do estado de perturbação, de agonia com que nós lidamos com uma traição, com uma decepção com as pessoas, né, então, por analogia, a gente pode transferir isso para dor física, para dramas psicológicos, torturas morais, embates sociais, né, o espírito grande, pense, por exemplo, naquela luta de Martin Luther King contra o racismo no contexto ali extremamente brutal, agressivo, né, dos anos 50 nos Estados Unidos, né, quando hoje nós temos pessoas que não sabem administrar bem, né, as causas sociais e elas cogitam de opções violentas e tudo, quando essas questões são menores do que eram 70 anos atrás, 80 anos atrás, e naquela época, vivendo um contexto quase que infernal, o sujeito só falava de conciliação, entendimento mútuo, solidariedade, todos são iguais, o discurso cristão, né, discurso de pastor, né, o sujeito era um pastor e queria basicamente que as pessoas se entendessem como todas filhas de Deus, né, não queria nenhum tipo de revolução ou que as pessoas pegassem armas, vamos fazer agora o Estado ou os brancos passarem pelo que nós passamos, cada um pega um revólver, pega uma pedra, né, e vamos impor através da força, né, o nosso direito, Gandhi, então nós temos numerosos exemplos dessas pessoas, né, pessoas que enfrentaram a violência com serenidade, pessoas que eram torturadas como Giordano Bruno e respondiam com tranquilidade, sem despeito, sem raiva, sem ódio, né, Joana da Arca, nós temos muitos, muitos exemplos disso, né, próprio Jesus que diz pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Humberto, nós temos uma filhinha e eu estou eh, eh, ciente que nós extrapolamos um pouquinho o tempo, você tá ok com o tempo, o grupo também está ok com o tempo, podemos prosseguir? Então, tem uma pergunta aqui da Cris que ela fala o seguinte, então, finalizando, Humberto nos traz o Leão Denis nos trazendo toda uma filosofia como esse ser que é a dor, esse drama existencial da humanidade nos provando daí a insuficiência de uma só vida. Daí por que não ser uma das provas para a existência de Deus, essa abordagem da dor? Exatamente, né, eu quero entender ou eu entendo a proposta do problema do ser do destino da dor, né, ou a proposta geral de Leão Denis em Depois da Morte, né, em outros textos também, até mesmo no Grande Enigma, como um pensador que tem os olhos em vários objetos ao mesmo tempo. Deus, o tempo todo, né, ele não tira os olhos de Deus em momento nenhum, e ao mesmo tempo tem os olhos em Deus, quer explicar o sofrimento humano. Ele quer que o espiritismo seja, e que a sua meditação seja, exatamente essa meditação que é útil como consolação para o que sofre, né, e é isso que Leão Denis quer, é isso que Kardec quer, é isso que o espiritismo vem oferecer realmente de diferente para a humanidade. Uma consolação que é uma consolação através do entendimento, uma consolação através da compreensão do problema e de ações exatas, né, muito pontuais e eficazes para a diminuição do problema. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, que o grande pulo do gato do Leão Denis é entender como o espiritismo pode ser melhor aplicado, ainda melhor ajustado para a compreensão tranquila, serena, madura da dor e do sofrimento que nos cabem neste mundo, nessa fase da nossa existência. Obrigado, Humberto. E a nossa próxima pessoa a fazer pergunta é a Amélia. Amélia, pode falar, querida. Obrigada, Fabrício, obrigado, Humberto. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria só fazer uma consideração. Fundamentalmente, quando o irmão que fez a questão anterior, que eu esqueci muito o nome, questionava sobre a medida que o ser evolui espiritualmente, se chegar a uma altura em que deixarão de ter sofrimento e ficar no entendimento. Eu entendo, particularmente, que a medida que o ser evolui, terá um sofrimento empático, que é pela empatia, sentir a dor do outro. Não aquele sofrimento que nos deixa arrasados, que nos deixa prostrados e até, de certa forma, com uma revolta, pelo que está a acontecer, por quê, por quê, mas o sofrimento do entendimento de que isto que esse irmão, o caminho que está a levar, não vai dar certo. E esse espírito mais evoluído, perceber muito antes do que está ocorrendo, que isso não vai dar certo e sentir empaticamente um sofrimento. Portanto, a sensibilidade se aguçará mais, com certeza, na medida que o ser evoluiu e sentirá muito mais os outros. E, então, ter esse sofrimento que eu considero um sofrimento empático. Muito obrigada. Exatamente. E só, então, aproveitando esse lance, a gente poderia pensar no seguinte, as almas mais grandiosas que nós conhecemos, elas têm uma total vocação para a pobreza, para os doentes, para os desesperados, para os desiludidos, para os caídos da vida. Podemos observar todas, praticamente todas. As grandes almas que nós vimos no mundo, elas se compadecem profundamente da indigência, da carência, do sofrimento, da pobreza, né? Sócrates, a ignorância, Jesus mesmo, a pobreza, a doença, a loucura, o desvario, o desespero. Então, essas almas, elas, se estivessem insensíveis, num sentido de nem perceber a dor e o sofrimento, se elas olhassem para o sofrimento e dissessem, isso aí é uma coisa pela qual você tem que passar, é assim mesmo, né? Lide com isso de uma forma madura. Essa não é a resposta, essa não é a resposta das almas superiores, elas levam de maneira ativa, contundente, eficiente, o tempo todo, o esclarecimento, a elucidação, a esperança, a fé, a consolação e, numerosas vezes, a cura da doença e o pão material, o agasalho material. Todos os seres humanos que nós reconhecemos como santos, como grandes, como missionários, eles jamais se desocupam do sofrimento, eles têm os olhos todos voltados para o sofrimento. Então, como que é possível que esse ser superior, ele fosse, em algum momento, indiferente ao sofrimento? No mínimo, ele sente o sofrimento do outro. Aquilo incomoda, aquilo move, aquilo leva a um estado de ação, de dedicação, de compaixão, né? Porque se fosse imune ao sofrimento, o ser talvez nem percebesse o direito ou dissesse, como algumas pessoas acham, que é superior, isso é assim mesmo, isso é o seu karma, isso aí é porque você fez outra coisa em outra vida. Isso não é resposta de alma superior, a alma superior, ela quer, de todas as maneiras, achar uma solução para o problema, vai buscar uma doença, né? Humberto, eu uso normalmente isso para mim, mesmo com todo o conhecimento espiritual que eu possa ter, perante o desencarne de algum familiar, e porque tenho que fazer psicoterapia, eu prefiro sentir a dor do outro, para poder ajudar. mesmo sabendo que é uma passagem, mas aquela família está sofrendo, eu não posso dizer só para estar tudo bem, não, eu claro que vou ajudar racionalmente, porque para mim a doutrina espírita é um processo educativo de libertação mental, mas eu prefiro ter essa dor, sentir que o outro está sofrendo para poder auxiliar. e como é humilde você se igualar ao outro, ao invés de você se separar do outro, a doutrina espírita, ela não pode tomar o caminho de uma ilusória imaginária superioridade orgulhosa, em que a gente olha para o outro e diz o seguinte, nossa, mas é muito ignorante, porque precisa, deve precisar aprender, então a gente pode observar na leitura de um Denis, por exemplo, na leitura das obras de Kardec, que existe a ideia, sim, o conceito de que o sofrimento é necessário e é depurador e você precisa do sofrimento, sem dúvida nenhuma, como eu preciso, como todos precisaram ou precisam do sofrimento, mas isso nunca pode nos levar à indiferença, a indiferença é, de fato, diabólica, ela é uma característica derivada do egoísmo profundo, da ideia de que aquilo não é do meu interesse, e quando a gente observa uma alma como a de Jesus, a gente observa que o sujeito é puro trabalho, e puro trabalho pelo outro, porque o que interessa a esse sujeito é esclarecer e ajudar o outro, resolver o problema do outro, em que momento do evangelho a gente vê Jesus falar pro pessoal assim, gente, eu tô com um problema aqui, eu precisava que alguém, dá pra imaginar isso, né, eu tô com uma dor, será que alguém poderia gastar tempo, né, é claro que nós precisamos fazer isso, tá, não tô dizendo que a gente deva se martirizar ou viver puramente para os outros, porque nós somos ainda pobres e carentes e precisamos de ajuda o tempo todo, mas o espírito superior que não precisa de apoio e de ajuda, a não ser pra tarefas muito materiais, né, não precisa de consolação de ninguém, ele se torna um dispensador, um provedor de consolação pra todos, né, isso é uma existência que é pura luz, que irradia em todas as direções, que não pede, que apenas dá, né, então o sujeito, ele no máximo, ele precisa de coisas materiais, né, alguém vai ter que trazer um pão, ou então alguém vai precisar criar condições pra que o sujeito chegue no lugar, né, mas ele não tem necessidade emocional de apoio, ele não tem carências, espirituais, emocionais, existenciais, né, isso quem tem somos nós, somos aqueles que não fizeram o percurso todo. Graças a Deus, Humberto. Muito bom, obrigado a todos. É, antes da gente ir pra presta de encerramento, você tem alguma consideração final a fazer com o grupo? Bom, hoje foi o nosso último encontro, nós encerramos o ciclo problema do ser do destino e da dor, né, e eu tô muito satisfeito de ter feito isso, é algo que eu não tinha planejado fazer, foi acontecendo, né, na dinâmica bem artesanal e bem no clima de companheirismo, de camaradagem do nosso grupo, e, portanto, eu gostaria de agradecer a todos por terem a resistência, a resiliência de chegarem até aqui, de dedicarem tempo e esforço nesse pequeno louvor a Leandrini, né, nesse gesto de reconhecimento, né, de um pensamento tão consolador e esclarecedor pra nós. Bem, e é preciso a gente pensar como continua a partir dessa vírgula. Não, a vida continua. Só pra clarificar, gente, ele não tá falando tchau pra ninguém, ele tá só falando que tá fechando um ciclo e a gente vai abrir outros, calma. Pois é. Ótimo, agora sim. Pra cá, Pode deixar que a gente mantém vocês atualizados com os programas que tá vindo por aí. Eu me lembro, não sei se isso tá sendo levado em conta, afinal foi uma sugestão muito breve, mas eu tenho interesse por ela, seria uma análise pontual do tema do capítulo primeiro da Gênesis sobre a revelação espírita. Eu acho que esse é um tema importante pra todos. Fica aí recolocada a sugestão se houver um vazio mas pelo visto não há. Não há muito não, mas a gente vai tirar um tempo pra isso que é importante. Então, hoje nós vamos lá pra Suécia e vamos convidar a nossa amiga El Soli pra fazer nossa presta encerramento. Então, nós vamos aproveitando esse ambiente delicioso, maravilhoso, que estamos assim envolvidos, esse amor ao nosso pai maior, esse amor ao nosso mestre divino e ao nosso amado Leão Deni. Vamos, então, envolvendo também e agradecendo com muito carinho Jesus os prefeitores que trabalham com esse tipo de evento enobrecido, que envolvendo e agradecendo o Humberto, que as nossas bênçãos, são Jesus envolvam o Humberto, o nosso Fabrício, o nosso Humberto amado e que possamos futuramente termos mais privilégio de continuar nos oferindo dessa filosofia maravilhosa que o Humberto nos passa. Pedindo, mestre querido, que nos envolva nas vossas doces, nesse momento os nossos doces fluídos para que o nosso coração docificado que já está seja também Senhor. Abarque também todos os nossos irmãos em sofrimento que justo a palestra foi sobre o sofrimento, a dor. Pedindo, Senhor, do amor que nos envolva possamos ter dentro dos nossos corações essa vontade sempre de nos doarmos porque sabemos Senhor que a doação de nós mesmos através do amor exercendo a caridade com o amor mesmo que seja uma palavra de carinho aquele que está em sofrimento duro ou porque perdeu um ente querido sabemos que volta para nós mesmo Senhor. Então pedimos ao Mestre querido que a humanidade que as pessoas crucificem mais os seus sentimentos envolva mais aquele irmão que está pedindo às vezes silenciosamente uma atenção e que possamos como disse a nossa amada Amélia termos mais empatia pelo nosso semelhante termos mais tempo para ouvi-lo ou mesmo para fazer uma oração por ele e consequentemente sempre por nós mesmos e que possamos ter muita força nesse tempo da proação coletiva Senhor que na realidade é uma benção que possamos ter muita força e muita coragem e que não atubremos nem um pouco porque sabemos que na realidade essa reencarnação ela é muito decisiva para muitos de nós em coisas que tivemos do pretérito e é por isso pela misericórdia do Pai é que temos essa passagem aqui na Terra nós que vamos virar história na realidade um dia e pedimos e agradecemos também pedindo Senhor licença para terminar nossos estudos de hoje e as nossas bênçãos se derramam sobre todos nós encarnados e desencarnados que assim seja gratidão isoler então pessoal gostaria de dizer uma boa noite a todos e a gente vai manter em contato e avisar direitinho os nossos planos né Humberto para o pessoal boa noite abraços e aí e aí